Você conhece o macaco motorista? O macaco atrapalhado quer brincar de motorista. Cuidado, cuidado seu macaco, tem alguém na outra pista. Atenção seu macaco, não vá fazer macaquice. Não pegue velocidade, há perigo, não insista. Olha o poste, olha o cachorro, olha o outro motorista. Socorro, socorro, saiam da frente do macaco motorista. Mandioca, morango, maçã, minhoca. Música, milho, melancia, montanha. E tem muito mais com a letra I.